Vocês não se preocupem com linha média, não se preocupem. Linha média é consequência de uma boa mecânica. Linha média é consequência de canina e chave 1. Ah, mas eu estou em classe 1 e o paciente não está com linha média batendo. Aí tem duas hipóteses. Primeiro, olha a linha média superior. Pega uma foto, abre a boca, vê a linha média superior e vê se está batendo a linha média superior. Se for paciente com a linha média inferior girada, gente, trabalhos mostram que até 3, 4 milímetros de erro inferior, ninguém, ninguém observa na conversa, tá? Que pode ser uma simetria esquelética, pode ser tamanho de dente, pode ser perda precoce. Agora, se for a linha média superior, aí tem que ter mecânica. Imagina que eu tenho a classe 3 do lado esquerdo, classe 1 do lado direito, então a linha média rodou para a esquerda. Aí eu tenho que ter o discernimento de olhar a fotografia, ver que a linha média superior está para a esquerda e a mecânica vem de cima para baixo. Como é só superior, não é lá de classe 3, aí é mesialização do bloco anterior superior. É um, dicas que eu dou, por exemplo, no nosso curso de diagnóstico, que é para a pessoa entender que olha a face do cliente, planeja a biomecânica, se tiver assimetria, acha assimetria. Canso de receber casos, gente, canso. Erro de linha média inferior, paciente classe 1 do lado direito, classe 2 do lado esquerdo. O que é isso? Olha, para não morder a língua, 99% dos casos, problema de mandíbula. É propulsor unilateral. É. 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 É.